Aí sim, hein? Segunda-feira e que bom que eu tenho a sua companhia todos os dias. Tudo bem com você? Tudo bem com todo mundo que tá em casa? Então vamos lá, vamos? Força na peruca, porque ó, a gente não pode parar não, né? Tem muito trabalho pela frente, tem muita coisa boa pra gente fazer, pra gente conhecer, pra gente se informar, por isso que existe o SBT em você, todos os dias do seu ladinho, ao vivo aqui de Rio Preto. E olha, vamos começar muito bem o programa Conhecendo os Prêmios do Saúde Cap, por quê? Porque virou semana, você sabe que mudam os prêmios, né? Então eu já te coloco aí a par de tudo, ó, você mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, então você tem que aproveitar, porque olha, o certificado de contribuição do Saúde Cap custa só 20 reais e você vai concorrer a todos esses prêmios que eu vou te falar agora, ó. No primeiro prêmio 5 mil reais, no segundo prêmio 10 mil reais, no terceiro prêmio 15 mil reais e no quarto prêmio tem 500 mil reais pra você. E tem ainda os giros da sorte com 10 motos Honda CG. Ó, que legal, hein? A realização é do Hospital de Amor e o sorteio acontece dia 8 de julho, às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior. Então aproveita e compra já o seu certificado de contribuição, tá bom? Ó, hoje o nosso programa tá pra lá de especial, né? Você percebeu que eu tô sozinha aqui no estúdio, passeando, né? Tomando espaço todo, sabe por quê? Hoje nós vamos rever algumas matérias, algumas reportagens mais legais que a gente fez até hoje, que passaram aqui no SBT e você, tá? No começo desse ano aqui, nós fizemos uma matéria muito bacana sobre longevidade. Nós conhecemos a Clélia. A gente vai conferir agora, porque, ó, quem é que não quer chegar na melhor idade, feliz, com a cabeça legal, com a saúde em dia, não é? E com bastante disposição. Vamos dar uma olhada. De acordo com o dicionário, a palavra longevidade significa duração da vida de um indivíduo, de um grupo ou de uma espécie, mais longa que o comum. E quem é que não espera ter uma vida longa, com saúde física e mental? Agora nós vamos conhecer a Clélia. Chegar aos 60 anos com saúde, disposição e alegria sempre foi um objetivo da minha vida, sempre foi aquilo que eu almejava quando eu era mais nova, quando eu era mais jovem. E pra isso a gente constrói. A gente não tem isso de graça. E como que a gente constrói? Tendo boas perspectivas pela frente na vida. Uma delas foi sempre estar estudando, sempre estar procurando, mesmo depois de aposentada, eu sou engenheira agrônoma, e eu procuro me alimentar de uma comida que tem muita energia, muita vitalidade, porque hoje, não sei se por comodidade, por pressa do ser humano, se come muita coisa que não é comida, né? E a comida, ela bem administrada no nosso organismo, a gente não precisa de mais nada. Assim como o solo. O solo nutre as plantas quando bem equilibrado, e a comida nos nutre quando bem equilibrada. Então, vivendo com alimentação boa, num espaço de ambiente excelente, né? E eu vejo, assim, bons pensamentos, bons amigos, continuar pesquisando, se inteirar da vida, procurar dar a sua parcela de contribuição para alguma coisa social, eu acho que isso é muito importante, já que Deus me dá tanta saúde, eu tenho que usar isso em prol de alguém que precisa também. E praticar algum esporte, que é o que eu faço. Eu pratico a corrida, já há seis anos, já ganhei diversos troféus, diversos campeonatos, e tenho isso como prioridade na minha vida hoje, né? Treino todos os dias, de manhã, e me inscrevo nas provas, vou, e não faço feio, não. Sempre trago um troféuzinho para casa. E a Clélia contou para a gente, qual é a receita para longevidade? A dica seria aproveitar a vida que Deus deu de presente para nós, e procurar fazer o seu melhor, né? Acordar cedo, olhar para o seu par de tênis, mesmo cansado, mesmo, acho que não vou, colocar no pé e ir, porque depois que você vai e volta, né, a recompensa é muito grande. Procurar ser feliz do seu jeito, ter paz no seu coração, e acho que aí dá para viver bastante tempo com muita alegria no coração. E seguindo esse estilo de vida, a Clélia pode se tornar a mulher mais velha do mundo, como Violet Brown. A jamaicana tem 117 anos, e hoje é a atual dona desse título. Violet trabalhou como fazendeira até assumir os cuidados do cemitério local de onde mora. E agora, a Clélia pode se tornar a mulher mais velha do cemitério local de onde mora. Fala sério, gente, que coisa gostosa, né? Você viu só as imagens do nosso cinegrafista Douglas? Ele arrasou, né? Até a abelhinha lá na flor, ele conseguiu pegar. Você já percebeu que sempre que a gente fala de qualidade de vida, sempre que a gente fala de se sentir bem, a gente leva para esse caminho, né? Da natureza, dos animais, de uma alimentação saudável, de uma vida com menos estresse, com uma vida mais proveitosa, né? E realmente com qualidade de vida geral, com tudo que a gente come, se exercitando. Você vê só a Clélia, que vida gostosa que ela tem? Agora você pode falar, Mira, mas eu não tenho espaço que nem da Clélia, eu não moro numa chácara, eu moro num grande centro, a minha vida é uma loucura, né? Cheia de concreto por todos os lados. A gente tem que adaptar a nossa vida o máximo que a gente puder. Faz uma hortinha dentro da sua casa, faz uma hortinha lá na varanda do seu apartamento, e por que não, né? Um pouquinho que a gente agrega de natureza, de coisas sem agrotóxicos e tudo mais na nossa vida, com certeza vai nos fazer bem. Então, a gente consegue chegar. Se você adotar um bichinho de estimação, você não sabe a alegria que esse bichinho vai te dar e o quanto que você vai ficar melhor e mais leve com a tua vida. E ó, nesse mesmo dia que a gente apresentou essa matéria pra você, a gente recebeu aqui no estúdio a Nisse e a Bel. A gente bateu um papo muito gostoso a respeito da longevidade. E elas deram diversos exemplos pra gente de como envelhecer com a real qualidade de vida. Vamos conferir? Gente, a Dona Nilce, ela é professora e a Bel é psicóloga e coach. E elas vieram falar com a gente sobre esse negócio todo aí de ter a longevidade na vida da gente, né? Então, quer dizer que é importante a gente se preparar pra ter um futuro bem bacana, né? Dona Nilce tá aqui pra dar esse exemplo pra gente. Pode falar a idade com todo orgulho, né, Dona Nilce? 79,5. Ok. Em agosto eu completo os meus 80 anos. Que dia de agosto? 10 de agosto. Opa, pertinho de mim. Eu faço dia 20. Aí, ó, né, Leonina, né? Aí, Leonino vive muito. Ó lá, já tô no lucro. Já isso mesmo. Já tô no lucro. Leonino é vaidoso. Já tamo no lucro um pouquinho mais, né? Porque a gente se cuida. Certamente. Você sabe, eles estavam dizendo de 117 anos, 110. Nós estamos com 43 pessoas do mundo acima de 110 anos. Uau! É. Então a jamaicana é capaz que perca o cargo logo. Pode ser. Já vai morrer, já vai ser. E eu acho que nós estamos vivendo cada vez mais, né? Nós estamos com a expectativa de vida muito maior do que... Desde 1940 a gente aumentou 30 anos da expectativa de vida, né? Então eu acho que realmente um pouquinho de álcool, um pouquinho de... Isso daí vai... É bom, né? A gente não tá eliminando, tirando isso tudo. Porque o álcool faz a gente ficar... Não é o álcool, né, gente? As coisas boas da vida, vamos falar assim, né? Trazem felicidade. A felicidade também traz longevidade. Não traz, Bel? Sim. Estar bem? Não, muito. Isso faz parte. Mas assim, o que é a felicidade? O que é estar bem, né? Então eu acho que tem algumas coisas que realmente... Uma das coisas importantíssimas é a gente acreditar que viver vale a pena. E você não deixar pra ser feliz quando aposentar, deixar pra ser feliz quando chegar no final de semana, sabe? Você viver o teu dia. Então aí, normalmente, naturalmente, você vai encarando os 60, 70, 80, 90, o que vier. De uma maneira mais tranquila e mais leve, né? Dona Nilce, como é que é ter... Vamos falar, vai, 80 anos, chegando nos 80. Você se vê com essa idade? Eu me assustei. Você lembra dos seus 40, dos seus 50, dos seus 30? Como é que é? Olha, eu me assustei quando percebi que já estava chegando nos 80 anos, né? Eu olho pra você e te dou 60. Obrigada. Muito obrigada. Juro. Mas eu penso assim, que você tem que fazer uma poupança. Começa a fazer a sua poupança na juventude. Vivendo de uma maneira saudável pra você conseguir chegar na idade, que eles dizem na melhor idade, né? 60, 70, 80, com saúde. Porque o importante que eu penso não é viver muito tempo, é viver bem. Isso, é verdade. Acho que essa é a grande sabedoria, viver bem. A dona Clélia lá falou muito bem, né? Viver feliz, fazer... E não é só você viver feliz como? Fazendo os outros felizes. Certo. Qual a melhor maneira? Você se preocupar com o outro. Largar de ficar olhando só pro seu umbigo. Muito bem. Falou disso. E olhar geral. Perdão, né? No coração. Isso porque a mágoa, a raiva, o ódio, isso daí envelhece muito. E com que idade, dona Nilce, você teve a consciência... Vou chamar de você, né? Pelo amor de Deus. Certamente. Você teve essa consciência, porque, por exemplo, eu com 40 anos, eu falo, puxa, se eu tivesse consciência com... A consciência que eu tenho hoje com 18, né, Bel? Isso acontece, né? Com 18 anos, puxa, quanta coisa que eu teria ganhado lá na frente, né? Quanto que teve toda essa consciência de ter o perdão, de olhar mais pros outros, de brigar menos, de viver mais intensamente a nossa vida? Com quantos anos isso aconteceu com você? Eu acho que a partir dos 50, 60 anos... Caiu a ficha? Já começa a cair a ficha. E é assim mesmo, Bel? É, eu acho que é uma construção, na realidade, né, Mira? Eu acho que a nossa vida é uma construção de relacionamentos, de atitudes, daquilo que você faz em relação a você. E pra você viver bem com o outro, não tem como você viver bem com o outro se você não viver bem com você. Não tem como você cuidar do outro se você não cuidar bem de você. Não é no sentido do egoísmo, mas é no sentido de você se abastecer com um amor muito grande pra você ter pra partilhar. Senão você vai dar muito, mas você vai exigir e cobrar muito também, né? Então, a intenção... E eu penso o seguinte, sempre é tempo de você acordar pra sua vida. E mudar também? Você acha que as pessoas mudam sua idade? Sempre! Eu tenho uma tia de 105 anos. Opa! É. Nossa, que legal! 105 anos. E bem? Saúde? Graças a Deus. Olha que legal! O presente dela de 100 anos eram livros. Ela queria livros, né? Então a gente precisa estar com a mente sempre ativa, né? O nosso corpo sempre ativo. Alimentação saudável, relacionamento saudável. Você tá bem no trabalho que você tá fazendo, no que você tá desenvolvendo. E você tá com a tua mente ativa. Então isso é sempre tempo. Não dá pra falar, ah, eu vou chegar agora nos 70, eu vou chegar... Então agora vai acabar, eu vou morrer. Gente, todo mundo vai morrer, né? Isso é a vida, né? Só que a gente vai sofrer muito mais a proximidade da finitude se a gente não viver a nossa vida na intensidade que ela merece. E tem gente que age como velho e tem aí 25 anos de idade, não é verdade? O bate-papo nesse dia foi muito gostoso mesmo. Vale a pena a gente relembrar essas coisas que são faladas aqui no estúdio porque passa, né? E a gente acaba, às vezes, não levando pra vida da gente. Então estamos revendo hoje pra realmente a gente aproveitar melhor todos os minutos. Me diz você aí de casa, com quantos anos você quer chegar? Você pensa nisso? Ah, eu quero chegar aos 100 anos. Ou não? Você fala, não, não preciso ter uma idade muito avançada. Como a Bel disse aí, o importante é viver bem. O importante é viver com saúde, com qualidade, feliz, né? E aí, quando que vai cair a sua ficha? Né? Ela tava dizendo ali que caiu com 50, 60 anos, né? Anice, né, é o nome dela? Anice falou isso. Então quer dizer que você vai esperar chegar a 50, 60 anos, você que tem menos do que isso em casa, pra cair a ficha de que a gente tem que perdoar, de que a gente tem que parar de brigar, de que a gente tem que viver com um pouco mais de altruísmo, ajudar mais as pessoas e também a se colocar um pouco no lugar dos outros, né? Eu acho que tudo isso traz amor pra nossa vida e a gente se enchendo de amor, a gente consegue passar o amor pra todo mundo que tá do nosso lado. Vamos viver bem, porque isso sim é a real qualidade de vida, não importa a idade da gente, né? Eu acho que o que importa mesmo é a gente viver bem. Ah, que delícia! E pra viver bem, o que a gente tem que fazer também? Cuidar do nosso mundão, né? Que muitas vezes tá abandonado. O que a gente pode fazer dentro da nossa casa pra melhorar todo o meio ambiente? No próximo bloco a gente vai falar sobre isso com matérias lindas. Então, não sai daí que eu já volto. Meio dia e 34, a gente tá ao vivo e hoje o SBT e você é pra lá de especial, porque nós estamos revendo matérias feitas e bate-papos aqui do estúdio também, que foram super importantes e que valem a pena a gente ver novamente, tá? Agora eu tenho um recado especial pra você que mora em Araçatuba, Presidente Prudente, toda essa região. Você pode comprar hoje o seu SPCAP. Olha, o certificado custa só 20 reais e você vai concorrer a todos esses prêmios que eu vou te falar agora. Ó, no primeiro prêmio, 5 mil reais. Já tá bom, né? No segundo tem 10 mil, dobrou. No terceiro prêmio, 15 mil. E no quarto prêmio, escuta só, 500 mil reais. Dá pra você comprar uma casa, gente. E tem ainda os giros da sorte com 10 motos Honda CG, que são mais 10 chances de você ganhar. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. E o sorteio é dia 8, às 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior, tá? Então, compre já o seu certificado de contribuição e aproveite todos esses prêmios. Agora nós vamos ver algumas curiosidades das Copas. Olha que legal, é o nosso Minuto Copa. Na Copa do México, em 1970, aconteceu o primeiro campeonato mundial, onde utilizaram os cartões vermelho e amarelo. Esse Minuto Copa, você confere diariamente aqui no SBT e você, são as principais curiosidades, né, que aconteceram desde a primeira Copa, tá? E a gente, lógico que hoje também tinha que estar por dentro, né? E eu te falei, a gente tá revendo algumas matérias especiais, as melhores reportagens aqui do SBT e você. E no mês passado, gente, nós comemoramos o Dia do Meio Ambiente. A gente falou no bloco anterior sobre longevidade. E não tem como viver bem se o nosso meio ambiente não tiver legal, né? E a gente preparou uma matéria linda pra comemorar esse dia. E eu passo novamente pra você. Tanto se fala de preservação do meio ambiente e sustentabilidade. Mas, afinal de contas, o que é o meio ambiente? Em uma definição rápida, meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na Terra e afetam os ecossistemas. E o que tudo isso tem a ver com você? É que praticamente tudo isso está indo pro ralo. Estamos drenando tanto os nossos recursos naturais que podemos ficar totalmente sem eles. Quando a gente fala em preservação ambiental, nós não estamos falando só da preservação da natureza. Nós estamos falando da preservação da vida. E preservar a vida é preservar também a nossa vida. Então, quando nós falamos em preservar o planeta, em preservar o meio ambiente, é exatamente nessa linha de raciocínio. preservar o que tem vida, preservar aquilo que dá suporte à vida, pra que a nossa vida, ela seja preservada. A A3P, a própria sigla diz que é a agenda ambiental na administração pública. Então, foi um programa que foi criado pelo Ministério do Meio Ambiente em 1999 pra estartar um movimento dentro da gestão pública pra que o próprio governo, o próprio executivo, o legislativo e o judiciário, eles desenvolvessem ações de sustentabilidade, ações socioambientais. Então, dentro do programa, ele passa por várias etapas. A etapa do diagnóstico, a etapa da sensibilização, onde nós fazemos o chamamento pra todos os departamentos, envolvendo todas as pessoas. E, por meio dessa sensibilização, a gente implanta, dentro da linha da educomunicação, os selos, os lembretes, pra que todos que participam do movimento do departamento possa lembrar de apagar a luz, de diminuir a quantidade de copo descartável, de usar copo permanente, de desligar o monitor do computador quando não está na sala, o ar-condicionado e a quantidade de papel. Então, a partir do momento da implantação, nós iniciamos a avaliação. O quanto que se gasta antes da implantação e o quanto que se gasta após a implantação. Mas, pra agilizar esse processo de conscientização, precisamos ir na raiz das próximas gerações, as crianças. É muito importante cuidar do meio ambiente, porque as plantas traem respiração pra nós. que se não tivesse planta, nós não iríamos expirar. Eu aprendi bastante até como fazer a casca de ovo ficar bem como uma farinha. E também deixar ela crescer mais, com bastante saúde nela. Um projeto nessa escola da Zona Norte da cidade revitalizou todos os canteiros com a ajuda dos próprios alunos. Quando a gente fala sobre meio ambiente pra criança, ela pensa na floresta, no rio, tudo muito distante dela, né? E tira aquela responsabilidade da criança de estar cuidando no dia a dia do espaço de vivência, de convivência dela, em casa, na escola, o pátio da escola, o quarto dela. E aí surgiu esse projeto pra revitalizar pertinho dela, aqui na escola, o cuidado, né? Com a planta, que é um ser vivo, que necessita desse cuidado diário, porque senão acaba morrendo. E cabe a cada um de nós fazer a sua parte. O mundo pode, sim, ser melhor. É isso aí, ó. Quero mandar um beijo pra Misael de Auri Flama. Um beijo, tá ligadinho no programa aqui. E, gente, quero conversar uma coisa. Você viu como acabou essa matéria, né? Fechando a torneira e apagando a luz. Já acabou a energia na sua casa alguma vez? Ou porque você não pagou a conta, ou porque estavam mexendo na tua rua, ou caiu um raio, tava chovendo muito. Ficou sem energia na sua casa? Com certeza já, né? Quem nunca? Ficou sem energia, você sabe que não dá pra fazer nada. Não dá pra carregar o celular, né? Que é a primeira coisa que a gente pensa. Não dá pra ler um livro, porque não tem a luz pra fazer nada. Não tem como fazer praticamente nada dentro de casa. E água? Já faltou água na sua casa? Pelos mesmos motivos? Não é horrível, gente? Não tem como tomar banho, não tem como lavar louça, roupa. Não tem, às vezes, água pra beber, né? Isso a gente tá falando da melhor das hipóteses aqui, né? Porque depois desses casos, tudo isso volta. Agora, você já imaginou ficar sem isso de uma vez? É, a vida mudaria muito, né? Mas todo mundo fala, ah, mina, não, isso não pode acontecer. Pode, gente, pode acontecer sim se a gente continuar a deixar de fazer a nossa parte, né? E a nossa parte não depende só de governo, não. A nossa parte, como eu digo sempre aqui, depende de nós, dos nossos exemplos, dentro da nossa casa, com as pequenas atitudes, pequeno, 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 num bairro todo, isso faz muita diferença. E a gente tá falando em meio ambiente, você sabia que as fraldas descartáveis das crianças é uma das coisas que mais demora pra se decompor no lixão. Aí você imagina, né? Quantas fraldas as crianças trocam por dia, quantas crianças tem, né? Em todos os lugares, quanto que tudo isso vai, né? Pra dentro do lixão. E quanto tempo fica lá jogada. Aí você fala, Mira, vou fazer o quê? Você pode sim tentar usar as fraldas ecológicas. É legal pra criança, não tem contraindicação, e aí você ainda ajuda o meio ambiente, ó, por dois anos aí que a criança use a fralda, quanto que você também não vai, ó, economizar. A gente fez uma matéria muito interessante a respeito das fraldas ecológicas, pra você, mamãe, tirar suas dúvidas. 2% de todo o lixo produzido em uma cidade é resultado das fraldas descartáveis. São Paulo, por exemplo, produz todos os dias uma média de 18 mil toneladas de lixo, ou seja, 360 toneladas só de fraldas. Pensando nisso e em economizar uma grana, Daniela optou pelas fraldas ecológicas. Então, as fraldas são fraldas de pano com impermeável, com absorvente de pano também, que impede do xixi sair e cocô vazar e usa no dia a dia 24 horas pra dormir e sair e troca elas pela fralda descartável. Isso, são iguais as de antigamente, só que mais modernas, com pano melhor, elas absorvem melhor, elas não precisam ficar lavando, esfregando, é você tirar, armazenar num balde seco com tampa até o dia da lavagem. Pode ficar 3, 4 dias, juntar tudo, uma quantidade boa pra você lavar numa máquina só, põe pra lavar e depois pra secar e já pode usar de novo. Não precisa passar também, que é um item que vale a pena. Economia foi o que mais pesa, porque com as fraldas descartáveis, você gasta em torno de uns 5 mil reais até o desfraude. E com essas fraldas, se você tiver 20, que é um tanto ideal pra você lavar a cada 3 dias, você consegue gastar 900 reais. Então, é uma economia muito grande. É uma alternativa econômica, sustentável e faz muito bem pro bebê, porque não precisa usar pomada. Então, bebê que tem alergia à fralda descartável, porque tem muita química, essa é uma excelente opção. Nesse calor que faz aqui no interior, também é uma excelente opção, porque o plástico da fralda descartável cozinha a pele do bebê. Nesse caso, o tecido é totalmente respirável, então, é a melhor opção. Você viu só? Aí tem muita mãe em casa que pode pensar, ai, Mira, mas dá trabalho. Nada mais é do que a fralda de pano. Gente, essa fralda não vaza, viu? A gente conversou com ela direitinho. E mais uma coisa, você já pensou que bacana? Hoje você vai ter esse trabalhinho a mais, né? Que é colocar num balde e depois do balde bater na máquina, né? E imagina o quanto que vai valer a pena esse trabalho quando o teu filho estiver grande num mundo melhor que você ajudou a construir e você poder falar pra ele isso. Olha, filho, quando você era pequeno, você não sujou o nosso mundão porque eu usei a fralda legal, a fralda de pano, a fralda que não é descartável, né? Então, dá pra pensar nisso. E, ó, vamos mudar de assunto porque é o seguinte, na última quarta-feira, dia 27, durante o jogo do Brasil, não sei se foi coincidência, durante o jogo, tá? o jogo que tava rolando, foi votada, foi votado um projeto de lei que ficou conhecida como a PL do Veneno. PL do Veneno, Projeto de Lei do Veneno. A gente fez um programa aqui falando sobre isso. E o pior de tudo, gente, essa lei foi aprovada durante o jogo do Brasil, né? Tava todo mundo ligadinho no jogo, enquanto isso, estavam votando a respeito da PL do Veneno. agora você fala, o que é essa PL, Mira? Será que tem, o que vai mudar isso na minha vida, né? A gente fez um programa aqui, enquanto isso era só um projeto, ainda estava se programando a votação, né? A gente conversou aqui com quem entende do assunto e agora você vai entender certinho como isso pode impactar na nossa vida. O Brasil é o líder mundial, prestou atenção nisso? Nessas coisas a gente é líder, né? No uso de agrotóxicos. Já pensou, gente? Somos os campeões, os líderes. Contaminação. Oito brasileiros por dia são contaminados por agrotóxicos. Já pensou se está contaminado pelo seu próprio alimento, né? E o que mais? O consumo médio é de mais, aqui a gente põe 7 litros, mas esse número já está aumentando, tá? Mais de 7 litros por ano. Consumo médio. Então, quer dizer, é muito, né? É muito veneno, né? No nosso corpo. Eu vou conversar com o Oscar Gardino, ele é técnico de agricultura biodinâmica, para a gente entender um pouquinho mais. Tudo bom, doutor Oscar? Tudo bem. Como é que vai? Tudo jóia, graças a Deus. Muito bom. Números altos, não? É. Puxa vida. Falta alguns numerozinhos ainda aí, viu? A estatística hoje mostra que, por exemplo, nós não temos mais nenhuma criança brasileira que não esteja contaminada com agrotóxicos. Está brincando? Não, não tem. Começou a se alimentar? Começou a se alimentar, inclusive, alimentação do próprio seio materno. O leite materno está contaminado com agrotóxicos. Nossa. Então, a pobre da mãe, pensando que às vezes está dando o alimento saudável para o seu filho, está dando as doses homeopáticas de agrotóxico diário. E, Oscar, o que diz essa lei, que é conhecida como lei do veneno? Ela está querendo liberar a venda dos produtos químicos para aumentar o agrotóxico e também mudar o nome? É isso? Ô, Mira, essa lei... Ainda é um projeto de lei, né? É. Essa lei, eu até peguei o nome dela aqui, 6.299, ela espelha o que está acontecendo no Brasil hoje. Nós estamos numa crise de valores. Nós estamos recebendo muita coisa que nós não precisávamos receber mais. Eu, na minha idade, eu nunca esperava que a situação política fosse ficar nessa situação. Nós desejávamos que os nossos filhos, a sustentabilidade do país fosse diferente. Nós lutamos para isso. Não conseguimos. Mas a ganância do homem, nessa questão desta lei, que era o seguinte, que nós temos um colegiado que proíbe excessos de venenos naquilo que ele tem de pior, que são as situações de teratogênese. Já é muito e eles querem aumentar. Já é muito. E o que esse colegiado faz? Ele proíbe os excessos. Por exemplo, a Anvisa, o Ibama, e o meio ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, faz parte de um colegiado. Mas o que os ruralistas, a indústria química quer? Que tudo isso passe a ser prioridade, privilégio do Ministério da Agricultura, que teria, então, autoridade para fazer os registros dos novos agrotóxicos. Certo. Quer dizer, isso aí seria a mesma coisa no dizer dos nossos agricultores, que também conhecem, que botar a raposa no galinheiro. A raposa tomando cor do galinheiro. Quer dizer, vai ser um desastre maior do que é. Esse programa que você viu agora, esse bate-papo que você viu agora, é uma reprise. Aí, ainda estava, é para ser votado, esse projeto de lei. Eu estou te contando hoje aqui, que esse projeto foi votado durante o Jogo do Brasil, ele foi aprovado. Aprovado. Ou seja, o agrotóxico vai mudar, nomenclatura para entrar, como se não fosse um agrotóxico, mas é. Deu para entender? E a gente vai consumir, muita gente sem nem saber. Muito mais do que a gente já consome. A gente já é o campeão, de agrotóxicos, é o país campeão, e agora muito mais. Tudo isso por quê? Para cair no bolso de alguns. E a gente é que paga o pato, alimentando os nossos filhos com mais veneno, né? Porque essa PL é chamada PL do veneno. Ou seja, foi aprovada. Agora eu não sei, eu vou dar uma pesquisada como é que está isso, se vai para uma segunda votação ou não, porque alguém tem que fazer alguma coisa, né? Com certeza deve ter também o outro lado, deve estar batalhando muito, mas às vezes a corda estoura para o lado mais fraco, né? Que é o nosso geralmente. Bom, vamos mudar de assunto para eu não ficar nervosa aqui? Porque hoje tem um recado especial para você que está em casa, que é mudar de vida. Quer qualidade de vida? Procura se alimentar com menos agrotóxicos, mas daí você não achou ainda um lugar bacana para você treinar? Está aqui, ó. Academia First Class Club, viu gente? É um preço bom, tem conforto, tem qualidade. Conheça um pouquinho mais. A Academia First Class Club é 100% climatizada e projetada para a sua qualidade de vida. São equipamentos modernos, instrutores graduados e qualificados, habilitados para melhor orientação nas atividades físicas. Vestiário com armários, estacionamento e horário estendido. Preços acessíveis. A First Class tem um plano anual de treinamento, onde a média mensal é de R$ 79,00 com acesso livre em todos os horários e aulas coletivas. E a First Class está localizada na região central de Rio Preto, Avenida Constituição 1474, telefone 17-3231-0319 e WhatsApp 17-98147-6090. Academia First Class Club. Seu bem-estar é a nossa meta. Você viu só que bacana, gente? Então, aproveite, conheça a Academia, vai até lá, dá uma olhadinha nos equipamentos de perto, se informe na recepção sobre outros planos também. O que não pode é ficar sem malhar. Avenida Constituição 1474, telefone é o 17-3231-0319, ok? A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre tatuagens. Você já ouviu falar tatuagens que servem de alerta? Pois é. Vamos rever no próximo bloco juntinho, não saia daí. Meio dia e 55, a gente está ao vivo. E agora eu vou falar novamente os prêmios do Saúde Cap para você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda essa região, para não perder de jeito nenhum, porque estão bons demais. Olha só, o certificado de contribuição, que é o que você compra, custa só 20 reais e você vai concorrer a tudo isso. Dá uma olhada. No primeiro prêmio tem 5 mil, no segundo tem 10 mil, no terceiro 15 mil reais e no quarto prêmio 500 mil reais para você. Os giros da sorte, é, são feitos para você aí que está precisando de uma moto. Olha só, são 10 motos Honda CG. A realização é do Hospital de Amor e o sorteio é dia 8 do 7 às 10 horas aqui no SBT Interior. Então corre lá, compra já o seu e aproveite porque a semana está só começando, né? Ó, agora a gente vai falar de tatuagem. Você tem tatuagem aí no seu corpo? Tem vontade de fazer uma tatu bacana? É, além de enfeitar, né, vamos dizer assim, o nosso corpo, as tatuagens também podem servir de alerta e até salvar vidas. Você já parou para pensar nisso? Já tinha parado para pensar? Às vezes pode ser o seu caso. Vamos dar uma olhada e rever essa matéria. As tatuagens do Ben são artes e desenhos para alertar sobre alergias e problemas de saúde caso a pessoa esteja desacordada. O Júlio, antes de fazer a tatuagem, que avisa que ele tem alergia a tramal, passou por um atendimento médico e teve uma baita surpresa. Eu sou alérgico a tramal e eu tive uma intervenção médica um dia, aí me aplicaram, eu não sabia que eu era alérgico, passei muito mal, muito mal. Aí eu descobri, com um exame rápido no hospital, que eu era alérgico a tramal. Aí eu vi uma reportagem no Face, na verdade eu vi o Rafael postando algumas fotos que eles já tinham feito e eu decidi procurar ele para saber como faria, se teria como eu fazer ou não. Aí ele pegou e falou, não, a gente marca tudo, a gente faz. Aí eu decidi tatuar. Depois desse transtorno todo, o Júlio procurou o Rafael, que é tatuador e trabalha com esse tipo de arte. É, porque a gente ouve histórias, né, de gente que às vezes, quando vai fazer um atendimento, por exemplo, quem tem diabetes não pode receber glicose, né. Então a tatuagem auxilia nisso, o pessoal que faz e conta atendimento ter ali o alerta do que aquela pessoa não pode estar recebendo. As mais comuns são a diabetes, alergia a remédios, tipo dipirona, penicilina, tramal, são as mais normais, assim, de aparecer. A Leandra faz uso de anticoagulante. Também decidiu fazer uma tatuagem alertando sobre a condição de saúde dela. Eu vi numa reportagem no Face alerta de vários problemas e numa necessidade onde eu não estaria consciente, eles precisariam de uma intercorrência. Se eu precisar de uma intercorrência, precisaria da informação. E o mais legal desse projeto... Esse projeto chama Tá Tudo Bem e a gente não cobra pra galera que tá afim de fazer isso com as tatuagens. Você viu que legal, gente? Às vezes você tem um bilhetinho aí na sua carteira, né? Alertando caso haja algum acidente que você tem algum problema de saúde que pode ou que não pode tomar algum medicamento, né? Às vezes até o tipo sanguíneo. Por que não? Você pode fazer uma tatuagem. É a tatuagem alerta. E ó, agora que a gente já viu aí, né? As tatuagens que servem pra alertar sobre as condições da nossa saúde e também alergia a medicamentos que muita gente tem. Ao invés de ficar que nem uma doida falando pra todo mundo, já tatua logo de uma vez, né? E fica bonitinha, você viu? A gente vai rever agora um trecho do programa que fez muito sucesso mesmo. Onde a gente fala sobre os tipos de alergia que nós podemos ter. Vamos dar uma olhada? A alergia é um negócio complicado, né, doutor? Tem tanto tipo de alergia. Aí tem dia que a gente acorda com aqueles... Ai, aquela coceira na nariz que coça o olho, coça tudo. Tem gente que já é o contrário, já tem alergia de algum alimento, né? Ou então, já pensou, vai fazer uma tatuagem, né, doutor? E tem uma alergia na pele? O que que pode acontecer, né? Os tipos de alergia são muitos, né? Nós separamos aqui, doutor, algumas. Essas daqui realmente são as principais? Alimentar, medicamentosa, pele respiratória? Sim, essas são as mais comuns do nosso meio. Alimentar, porque alimentos hoje tem os mais variados possíveis. Medicamentos, devido ao uso dos mais diversos medicações e o avanço da própria medicina com a quantidade de medicações. A de pele, pelos produtos, que hoje, desde produtos de limpeza, produtos que nós podemos ter contato com várias coisas da nossa pele. E as respiratórias, que são sazonais, principalmente, porque nós temos desde pólen de plantas, mudança climática, poeira e outras coisas que podem ativar isso daí. Entendi. Agora, nesse bloco, a gente vai dar ênfase à alimentar e à medicamentosa. Começando aqui pela alimentar, por favor. Esses três alimentos, eu me surpreendi. Aqui com o peixe, até que não, né? Mas o leite e o ovo, eles são alimentos que costumam causar bastante alergia, doutor? Sim, sim. São alimentos, esses três, são os três principais alérgenos hoje do meio dos alimentos. Nós temos outros alimentos, alergias a frutas, alergias a camarão, que poderia entrar ali junto com o peixe, os outros, que crustáceos e outros, tem muita reação alérgica na população. Agora, o leite, ele tem uma certa proporção pelo ser muito usado, na verdade. Aqui no nosso meio, o leite, praticamente, todo mundo já tomou. Sim. Agora, a alergia à proteína do leite, ela é comum, mas, assim, no meio adulto, ainda é um pouco mais estrita. Nós temos muita intolerância à lactose do leite no meio adulto, que é muito comum e vai ser cada vez mais comum. O ovo. O ovo também, muito comum. A clara do ovo. E agora, como que uma pessoa sabe que ela tem uma alergia alimentar? Geralmente, ela tem um problema gastrointestinal, ela corre para o banheiro quando ela come alguma coisa, é aí o primeiro sinal que ela tem uma alergia? Sim. A alergia, muitas vezes, ela vai se manifestar para a gente, principalmente da área, que é realmente como um desconforto gástrico. Ela começa, às vezes, como uma distensão, estufar gases, dores, dores abdominais, mas muitos desses daqui, principalmente quando a gente fala em alergia, nós estamos pensando em até manifestações cutâneas. Parecem placas avermelhadas, inchar a boca, por exemplo, ficar com o lábio inchado, o olho, sensação de falta de ar. Isso pode acontecer com qualquer um desses alimentos. Quando é intolerância, que é uma dificuldade de processamento, na realidade, desse alimento, você vai ter mais sintomas gastrointestinais diarreicos. Por exemplo, a intolerância à lactose, ela causa muita diarreia. E aí, é o sintoma mais predominante, né, dessa intolerância. Posso nunca ter uma alergia e, de repente, começar a ter? Ou não? A pessoa sempre tem essa alergia ao longo da vida? Não. Tanto a alergia, quanto a intolerância, que até é bom falar sobre isso aí, porque a alergia é uma resposta do nosso organismo incorreta àquele alimento. Uma resposta alérgica mesmo, uma resposta do sistema imunológico. E a intolerância é a falta de processamento ou uma dificuldade de processar esse alimento. Então, tanto um quanto o outro, ele pode aparecer em qualquer fase da nossa vida. Principalmente a intolerância, por exemplo, aquela perda da capacidade de digestão. Você vê várias pessoas que têm... Eu sempre tomei leite e agora eu não posso tomar leite porque eu tenho intolerância à lactose. E a alergia, tanto aos alimentos, eles podem aparecer em qualquer fase da nossa vida. Não tem um prazo exatamente para aparecer. Muito bem. Agora, quanto aos medicamentos, vamos abrir essa aba aqui, porque os medicamentos, a gente já falou sobre eles, a gente até fez um programa ontem falando sobre os medicamentos para emagrecer e tal. Eu acho, às vezes, complicado. Eu vou no médico, né? E eles perguntam para a gente, você é alérgico a algum tipo de medicamento? Às vezes, eu fico pensando, a gente só sabe que é alérgico depois que dá alergia, né? Que a gente toma e passa mal. Tem como saber antes, doutor? Tem como a gente nos prevenir de uma alergia medicamentosa? Então, a alergia à medicação é um pouquinho mais específica. Por quê? Você não tem como prevenir. Você não tem como fazer um teste para ver se você realmente é alérgico àquilo ali. Porque várias medicações é dose dependente. Então, você pode tomar a medicação a vida inteira e, de repente, na trigésima dose você ter uma alergia. Isso acontece muito com antibióticos. Tanto que alguns antibióticos que antigamente tinham alguns testes, você ia no posto de saúde ou de algum lugar para testar se você poderia tomar ou não determinado antibiótico. Hoje não é feito mais porque sabe que você pode fazer o teste e não dar nada e, em seguida, tomar o antibiótico e ter reação. Então, isso é proporcional à dose. Não tem jeito. E a matéria que a gente mostrou agora das pessoas fazendo a tatuagem mostrando que são alérgicos, né? Porque já avisam em caso, sei lá, de um acidente ou qualquer situação que não se pode falar, né? Que você não esteja acordado. É legal, doutor? É importante? É uma forma de avisar? É interessante. É importante para aquele paciente que tem reação muito importante e alérgica. Por exemplo, aquele paciente que leva a edema de glote, que é fechar a garganta com alguns produtos, se você tem esse tipo de reação exagerada, digamos, no seu organismo, você deve fazer realmente algum tipo de notícia. Eu oriento meus pacientes que façam uma carteirinha, plastifica e deixe dentro da carteira junto com os documentos. Legal, boa também. Ou colhe uma etiqueta no RG, alguma coisa assim. Por quê? Porque quando ele sofreu um acidente, por exemplo, sofreu um acidente na rua e está inconsciente, até localizar alguém da família ou alguém que possa falar, ali está escrito. Os primeiros socorros ali, né? Ali está escrito. É alérgico a isso, alérgico àquilo e às vezes é alérgico a componentes que você usaria logo na entrada de um pronto-socorro. Vamos lá, então, falar sobre as alergias de pele. Empipocou, coçou, qualquer coisinha que aconteceu. Muitas vezes a gente pode ter uma alergia alimentar que aparece na pele? Doutor, como é que funciona? A manifestação cutânea, que seria a manifestação da pele, é a manifestação mais comum hoje das alergias aqui. Tanto para medicações, como para alimentos, como para contatos direto na pele. Tem pessoas que se entrar em contato, por exemplo, você limpou esse balcão com algum produto e a pessoa encostou ali no balcão algumas horas depois, ela pode ter alergia a dermatite de contato, de ter tido contato. Contato com roupas, com produtos de limpeza, contatos com o próprio objeto, relógio, alguns metais. Isso pode dar alergia direto na pele. E a pele vai exteriorizar a alergia também das outras coisas, alimentos, medicações e outros. Muito bem. E as alergias respiratórias, que eu acho que devem ser as principais, né, doutor? Pelo menos as que tem muitas, né? Todo mundo um dia já teve uma alergia respiratória, sei lá, a poeira ou até produto químico, um cheiro muito forte, um perfume, alguma coisa. Ataca, né? A parte respiratória, ela entra em contato com o meio ambiente tanto quanto a pele. Então, nós temos hoje alergia principalmente quando muda a estação, primavera, por exemplo, é uma época muito comum para alergias respiratórias porque nós temos pólen, mudança de tempo, mudança muito brusca durante o dia de temperatura, ar-condicionado, poeira, ácaros e outros que nós vamos entrar em contato com essa parte respiratória. Qualquer tipo de alergia, a pessoa procura qual especialidade, doutor? O especialista médico exclusivo de alergias é o alergologista, mas as alergias alimentares, o gastroenterologista ou o que trabalha com o aparelho digestivo vai ter esse contato importante. Da dermatologia, os dermatologistas vão cuidar bem da pele também, da parte de alergias cutâneas ou mesmo manifestações cutâneas de outras alergias, de medicações, de outras coisas. E a respiratória, quem cuida muito é o pneumologista, mas se for pensar num especialista que mexe só com alergia, é o alergologista. Tá vendo só, gente? É uma matéria super interessante, um assunto, né? Que interessa muita gente, realmente, porque muita gente tem alergia e a gente reprisa pra você se informar cada vez mais. E agora, vamos ver os prêmios do SPCAP, você mora em Arassatuba, Presidente Prudente e toda essa região, você tem que comprar agora seu certificado, porque ele custa só 20 reais e ainda você concorre a todos esses prêmios que eu vou te mostrar. No primeiro, 5 mil, no segundo, 10 mil, no terceiro, 15 mil e no quarto prêmio, 500 mil reais. E tem ainda os giros da sorte com 10 motos Honda CG. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. O sorteio é dia 8, às 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior. Aproveite e compre já o seu, tá bom? E amanhã, claro que tem SBT em você, meio dia e 15, e a gente vai falar sobre a extensão dos cílios, é? As mulheres estão fazendo muito a extensão para deixar os cílios mais longos, mais volumosos, né? Tá muito na moda, mas será que a gente tem que ter algum cuidado em relação a isso? Será que a gente tem que se preocupar? Pode ser prejudicial à nossa saúde? Nosso outro assunto são os amiguinhos imaginários. O seu filho fica, às vezes, assim, ó, brincando sozinho, mas falando com alguém, conversando com alguém. São os amiguinhos imaginários. e a gente vai ver por que as crianças fazem isso. E, claro, tem Jean Dornelas com a Praça do Povo é Nossa Amanhã. A gente tem um caso super interessante que você tem que assistir de todo jeito. Combinado? Então, eu espero vocês meio dia e 15, aqui no SBT Interior. Beijo grande e curta a sua tarde. Aproveita. Tchau, tchau.